Música Ai meu, essa última semana eu fiquei a semana inteira só focando no Pichu E ele nunca evolui pra Pikachu Como que meu pai vai me aceitar sabendo que eu não tenho um Pikachu igual o dele E ele já veio com o Pikachu dele, ai meu Deus do céu Pikachu, ô Pichu, na verdade você não é um Pikachu ainda, né? Por que você não evolui, meu? Você não quer falar comigo? Você tá tão forte, mas você não consegue evoluir O que eu vou falar pro meu pai agora, ai meu Deus do céu Ô filho, o que tá acontecendo aí? Ah, meu pai chegou, eu vou pra lá, não Filho, o que foi? Ah, não quero falar, pai Três Não, 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 ô pai, meu Pichu, ele tá mó forte, mas ele não evolui pra Pikachu logo Mas como é que ele quer que ele evolui pra Pikachu se ele não tá feliz? Mas ele tá feliz, pai Não, filho, não, filho Os pokémons, eles só evoluem quando eles estão num certo nível de felicidade, filho Ai, eu treinando ele como um idiota Ei, filho, você precisa fazer o que? Deixar ele solto Você precisa batalhar mais com ele, você precisa cuidar mais dele Ele já te deu a confiança dele, lembra aquele dia? Você já tem a confiança dele, agora é só continuar Agora ele tá mais forte que o meu Greninja, pai Tá, filho, mas você precisa deixar ele mais fora da PokéWallup Pra mais conversar mais com ele e deixar ele mais feliz Por que tu acha que eu e o Pikachu estamos tão juntos? Ó, ele tá conversando com o Pikachu Ó, ele tá triste, pai, pai Eu vou, eu não sou um Calma, filho Vai atrás dele e vai falar com ele Ah, Pichu, cadê o Pichu? Aqui, ó, do lado do Pikachu Pichu, desculpa, vamos, vai, sai, fica mais fora da PokéBola agora, vai Mas o que eu faço agora, pai? Eu batalho com ele, o que eu faço? Cursa mais ele, batalha mais com ele, cuida mais dele Mas eu batalhei um monte, só não deixei ele pra frente Fica mais com ele, então, deixa ele fora da PokéBola Mas dá uma volta com ele, cuida dele Vai, você vai no parque com ele, vai fazer as coisas com ele Eu vou colocar o Pichu pra nadar aqui na fonte, pai Bota, bota ele pra nadar na fonte Vai, Pichu, nada na fonte aí Ó, tem a fonte, eu erro, pai O que eu faço, pai? Ah, pai, eu sou um horrível treinador Pokémon, pai Não, filho, ó, é o seguinte Fala isso, filho Ó, vai, dá os conselhos pra ele que esse é conselho de mãe, vai Ai, vai, mãe, fala Volta aqui, não me deixa Calma, filho, você vai conseguir Lembra que a mamãe te disse no ginásio? Ah, e o papai, ele fica ali igual Fica ali Mãe, beia com ele Papai é um idiota Por que ele fica se escondendo dos problemas? Ô, pai, vem me ajudar Você tem um... Cadê o meu pai? Meu Deus do céu Ô, pai, para, vem me ajudar Ah, eu tô me escondendo aqui Que foi? Você tem medo da mamãe? Tenho Só porque a May falou com você semana passada? Ô, você fica quieta aí, ô, filho Verdade? Filho, você fica quieta Mamãe, mamãe A May falou que ela... Eu não vou deixar mais você ser um treinador Pokémon Ah, mas é seu sonho esse também Quieto, quieto Ah, não, eu tenho que falar pra minha mãe e pai Não, você não precisa falar nada Ok Mãe, mãe, mãe O que, filho? O que? Papai falou Semana que vem Vai vir uma amiga dele visitar ele O que? É isso aí mesmo, mãe O que? O que? O que? Você não falou que sua amiga ia visitar você? Não Falou sim Mãe, ele tá mentindo pra você, mãe Bate nele É mentira, 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 mentira Nossa, volta aqui agora É mentira, mentira, mentira Cara de correr É mentira, mentira, mentira Vai ser pior pra você Não vai não Mas é sua amiga, mãe Porque você tá com tantos ciúmes Não é sua amiga Eu confio no seu pai Por que você não confio? Por que você casou com ele, então? Hein, mãe? Ai, eu não sei, filho Eu realmente não sei Mas você não ouve, papai Não sabe o que Não sabe o que Sai daqui Não fala assim com meu pai É Você me bateu Não, mas culpa sua Você vai pro quarto de castigo Eu tô treinando o pichu, pai Tá de castigo Depois tu treino o pichu Não, eu vou treinar o pichu antes Vamos lá comigo Vai pra casa, tá de castigo Não, vamos treinar o pichu antes, pai Não, vamos treinar Oh, vou botar aqui Não, pai Aqui, aqui, ó Já Tô na batalha já, pai Tô batalhando já Hum, pai, desculpa Olá, pai E você volta aqui Que eu quero ter uma conversa com você Não, vem conversa comigo Vem conversa comigo Não, não É brincadeira, mãe Não vai vir nenhuma amiga, não Eu tô brincando Eu tava brincando com você Você o quê? Eu tava brincando só Não é, pai? Ê Eu não vou fazer mais biscoitos Por quê? Tem pra você Por quê nem pra mim? Eu não fiz nada Pai, eu tenho biscoitinho aqui, pai Vamos, pai Eu tenho biscoitinho aqui Vamos, pai Vamos, pai Você não tem um biscoitinho Tô, pai Cadê você? Eu tô em cima aqui Tô, pai Você me deu um biscoitinho Vamos comer de boa aqui, papai Come, 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 biscoitinho Ah, mal sabia Pai Ô, filho O quê? Escuta Eu tô bravo com você, tchau Por que você tá bravo comigo? Você contou pra sua mãe Mas o quê, pai? Eu não contei nada Meu pai foi embora Mãe, você vai comigo treinar o pichu? Vamos então, filho Já que o meu pai não faz Eu não quero ficar perto do seu pai Nossa, vocês estão brigando tanto Eu vou dar na cara do seu pai Por que dar na cara? Por nada, filho Por que, mãe? Dar na cara Eu vou treinar o meu pichu, vai Isso aqui virou caso de família Já eu vou embora daqui Vou embora Ô, filho Olha aqui Deixa o pichu Deixa o pichu feliz Que ele vira o pichu Tchau Tá, então vem, pai Vem Você não vai Nossa O meu pai não vai ver O meu pichu evoluir Sério, isso? Nossa, ele tá na cidade já Mãe O que eu faço com o meu pai? Ah Eu vou pegar o seu pai Mas você já pegou, mãe Em outro sentido, filho Ah, mãe Te trolei Já pegou pesada Mas tá com vergonha, mãe Para com isso Tá, mãe Vem treinar o meu pichu comigo Vai, eu tenho que treinar ele logo Meu pai falou pra deixar ele fora da pokebola Que já ele vai evoluir Vai, vai, vai Eu tô de hora, hein, filho Cadê você, pai? Oi, filho Nossa, meu pai é de boa lá em cima Vem aqui com a gente Não, você quer me matar Eu vou ficar longe Eu não vou te matar Volta aqui Eu não vou te matar Nossa, meu pai briga mó mó Com a minha mãe Tudo na minha culpa Nossa Nenhum dos dois tá comigo, ó Só eu vou ver o meu pichu evoluir Meus pais me odeiam Filho Não, eu não quero mais Eu vou Tô treinando sozinho também Vem, pichu Vamos Vamos evoluir, pichu Vai, pichu Eu conto com você Vai, 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 vai Cadê o meu pai pra eliminar Ô, pai Por que demora tanto, pai? Ah, porque Tu acha que é assim Evoluir o pokémon? Ah, mas você ganhou o Pikachu Só pegar Pikachu E aí? E aí? Que agora você tem mais trabalho Guil Você vai ficar mais forte Guil Eu vou ser mais forte que você? Vai Mas tem que evoluir o pichu pra Pikachu Será que quando o meu Pikachu Ele O meu pichu Ele for Pikachu Eu vou conseguir Derrotar um monte de ginásio, pai? Vai Com certeza Ah, pai Eu quero logo isso, pai Ai, meu Deus do céu Mas, pai Não tem pokémon aqui, pai Eu quero derrotar logo eles Filho Você tá procurando errado Por que eu tô procurando errado? Você tem que ir no lugar Onde tem o pokémon Tipo um Ali, pai Ali tem o pokémon, pai Na cidade não tem pokémon direito forte, filho Pra te evoluir seus pokémons Ah, você quer que eu vou aonde? Eu quero que você pegue as suas malas E vai atrás de um pokémon de verdade Você tá me mandando ir sozinho? E aí? Isso que tem que fazer Todo treinador pokémon começa assim Tá bom Tchau, pai Tchau, mano Você nem arrumou tua mala? Já arrumei Eu tenho a minha insignia no meu pichu Eu não preciso de mais nada Tchau Filho, olha aqui Já foi embora Três Dois Ai, que foi Cadê meu inferno aí? Tá no seu armário Tá bom Agora pode ir Tchau, pai Pega aqui, filho Eu tenho que tirar uma coisa O que? Ó, isso daqui É pra você sempre lembrar do seu pai E um biscoito Obrigado, pai E você, mãe? Tchau, filho Tchau, mãe Não brinca com o papai, tá? Tá, eu vou estar te esperando Ai, tá bom Eu tenho que ir no meu pichulho Ai, meu Já tá ficando de noite E eu até agora Não consegui evoluir O meu pichu, meu Eu acho que eu vou ter que fazer Usar aquela tática Que o meu pai me ensinou Mas ele falou pra mim Não usar nos meus pokémons Olha isso Eu fiquei o dia inteiro Evoluindo o meu pichu E nada Eu vou ter que usar Aquele doce Do treinamento ninja Será que vai dar certo? Meu Deus Tá dando certo Meu Deus Meu Deus Meu Deus O pichu tá evoluindo O pichu tá evoluindo O pichu tá evoluindo Deu certo Deu certo Deu certo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Será que vai dar Ai, vai dar certo Ai, meu Deus O pichu tá evoluindo Agora eu tenho um pikachu Igual o meu pai Você tá triste comigo Pikachu Pikachu O que foi, Pikachu? Você não quer falar comigo Por quê? Fala comigo Eu acho que ele não gostou De ter tido um treinamento Tão pesado Como foi hoje Mas tudo bem Desculpa, Pikachu Eu vou voltar pra casa E vou mostrar pro meu pai Que eu evoluí Mas o Pikachu Tá bravo comigo Vamos testar ali Na primeira batalha Que a gente tem Vamos lá Olha isso Tá muito forte, Pikachu Pikachu Tá muito forte Olha isso Tá muito forte, Pikachu O senhor não tá Tá de mal comigo, né? É Ah, me desculpa então, Pikachu Eu deixei desse Mal treinador Pokémon É, eu sei que o filho Do rival do papai Deve tá melhor que eu já Mas tudo bem Eu vou Eu vou dormir agora Porque Já tá tarde E eu preciso Eu preciso Sei lá O que eu preciso fazer amanhã Eu preciso Ir pro meu Segundo ginásio Pokémon E eu espero que o Pikachu Me ajude Então, sei lá Acho que eu vou dormir hoje Boa noite, mundo Desculpa, Pikachu Desculpa, Pikachu Sério Eu só queria um Pikachu Igual meu pai Eu só queria um Pikachu Igual meu pai, tá? Desculpa Eu espero que você possa me perdoar Vamos dormir aqui nessa casa Aqui mesmo, vai Eu tô muito triste Vamos dormir aqui Boa noite, Pikachu Boa noite, meu Dorme bem Bom, galerinha Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio Aí, mano Então, se você curtiu, mano Deixa muito like aqui embaixo Porque muita gente esquece de, mano Deixar o dedão do like aqui embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Então, mano Se você curtiu, você sabe, mano Vamos arrebentar o botão de gostei Se você tiver alguma ideia pra sair Pode deixar no campo dos comentários Porque é muito importante Pra série também em si, tá ligado? Esse episódio eu juntei mais ou menos Tipo assim O filho do Ash queria ser igual o Ash Que tem um Pikachu Então, mano Ele ficou só no treinamento Com o Pikachu Com o Pichu 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 E será que o Pichu gostou desse treinamento, mano? Eu acho que não, hein? Então, mano Vamos conferir no próximo episódio O que vai acontecer, mano Então, se você gostou, mano Deixa o like Se inscreve, se você não for inscrito E se você já for inscrito Ativa o sininho aí embaixo, beleza? Ou me segue lá no Twitter No Instagram No Snapchat, tá ligado, galerinha? Então é isso aí, meus amores Deixa muito like aí embaixo Tamo junto Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau